Hidrolipo, mini lipo ou lipo light é o nome dado a pequenas lipoaspirações realizadas com anestesia local no próprio consultório que é retirada daquelas pequenas gordurinhas que te incomodam. A bananinha da perna, o culote, ou um flanco, ou uma parte no abdômen inferior, ou lipo da axila. Você faz uma anestesia local, faz uma lipoaspiração igual de hospital e a paciente vai pra casa logo após. Não precisa de jejum. Eu gosto muito desse tipo de lipo pra lipoaspiração dos culotes, pois a gente lipa a paciente, a paciente pode ficar em pé e a gente avalia o resultado, porque é uma das lipos mais difíceis de se fazer. É importante lembrar que ela deve ser feita numa área pequena, não podemos fazer uma grande lipo com anestesia local. E a paciente não precisa ficar afastada de suas atividades, uma vez que é uma área muito pequena. O pós-operatório envolve o uso de cintas, envolve o uso de drenagem, como um pós-operatório de lipoaspiração. E é muito menos doloroso. Você pode fazer mais de uma área sim, provavelmente em mais de uma etapa. Tem pacientes que fazem duas ou três áreas em dias diferentes. O intervalo entre as cirurgias pode ser de dois dias. Ficou alguma dúvida? 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 Tchau.